Música O campus de Presidente Getúlio da Unidave está completando 25 anos e foi reinaugurado. Acompanhe! Muita emoção e alegria marcaram a noite de 29 de novembro em Presidente Getúlio. Uma cerimônia foi realizada para marcar a reinauguração e comemoração dos 25 anos do campus da Unidave na região. Várias pessoas da comunidade que fizeram parte da história do campus estiveram presentes no evento. Fazer um evento em comemoração aos 25 anos do campus da Unidave de Presidente Getúlio e poder contar com todas as pessoas que há mais de 20 anos contribuíram com a construção do campus, ele é muito gratificante. Eu não tenho dúvida que essas pessoas fizeram e continuam fazendo diferença aqui na nossa região, porque é algo que a gente sempre fala, algo recorrente. Ter uma universidade numa região como o Vale Norte, num município como Getúlio, eu não tenho dúvida que faz toda a diferença para o desenvolvimento aqui de toda a região. Então estou extremamente feliz, extremamente grata e que saiba pensando nos próximos 25 anos. Essa reforma, essa revitalização do campus do Presidente Getúlio é um merecimento do campus, é um presente para a cidade do Presidente Getúlio, porque há tempo realmente a Unidave queria fazer essa reforma, melhorar esse aspecto visual, a arquitetura do campus do campus da Unidave e do Presidente Getúlio. Está muito bonito, ficou muito bonito realmente o capricho do pessoal que está envolvido em tanto investimento da Unidave, tanta parceria com a Prefeitura Municipal e as empresas do Presidente Getúlio para que esse sonho seja realizado. Então, depois de 25 anos, realmente o campus merece esse novo vestimento, essa nova arquitetura. Durante o evento, foi concedido o título de benérito aos membros da Comissão Pró-Construção do Campus de Presidente Getúlio, pela dedicação à Unidave e foi realizado ato de homenagem às personalidades que contribuíram para a construção do campus. Na verdade, nós estamos comemorando até com essa revitalização física. 25 anos é um quarto de século da Unidave aqui em Presidente Getúlio, que contribuiu muito para o desenvolvimento dessa região. E hoje nós queremos prestar homenagem a todo aquele cidadão que nos ajudou financeiramente na construção disso e a comissão revitalizadora da construção, que manteve sempre unida conosco. Então, é um momento de gratidão a essas pessoas, é um momento que a Unidave vai prestar essa homenagem a essas pessoas e, ao mesmo tempo, incitando para os próximos 25 anos. Nós precisamos que esse campus fortaleça e que nós possamos trazer para cá outros cursos também que vêm ao encontro da comunidade local. Tanto o curso de graduação como tecnólogo, quanto o pós-graduação, quanto o curso de curta duração. Porque é uma necessidade premente daqueles que também se formaram, se manterem atualizados. Hoje, nós não podemos parar no tempo. Nós temos que acompanhar essa evolução. Temos que ser eternos estudantes e ex-profissionais para se manter nativa, se manter relevante. É preciso dessa atualização do conhecimento. A Unidave iniciou as atividades em Presidente Getúlio em 1997, com a formação de uma turma de pedagogia na Escola de Educação Básica Tancredo Neves. Em 2002, inaugurou a própria sede no bairro Rio Ferro. Uma obra que foi construída em tempo recorde, graças ao trabalho e empenho de diversas pessoas da comunidade, como seu altivo, que foi o presidente da comissão especial para a construção. A gente lembra de que há 25 anos atrás a Unidave veio para o Presidente Getúlio, onde iniciou a sua atividade numa escola improvisada, na Tancredo Neves, que era lá no bairro Pinheiro. E há 20 anos, então, nós estamos aqui no campus da Unidave, onde nós construímos, e então ficou com todos os cursos aqui nessa unidade nova. Foi iniciado em 2001 e trouxemos o pessoal lá do Pinheiro, da Escola Improvisada, em 12 de abril de 2002. Então, nós estamos aqui há 20 anos. Há 20 anos que construímos esse projeto maravilhoso, com recursos da comunidade, do Estado, Prefeitura, da Unidave. Foi um trabalho muito lindo. Tive a oportunidade de presidir esse trabalho juntamente com uma equipe, uma equipe extraordinária, e onde nós, então, formamos esse projeto. A nossa alegria é de que, depois de 20 anos, é que nós precisamos fazer uma restauração, uma reforma. O campus foi muito bem construído e por isso que ficou até agora, onde que só agora que nós iniciamos e terminamos, então, a parte de reforma e a parte geral de portal e toda a parte de alambrado em redor do nosso campus, que hoje está fechadinho. Várias turmas já foram formadas nos cursos de graduação e pós-graduação da Unidave em Presidente Getúlio. A instalação do campus permitiu que estudantes de todos os municípios do Vale Norte pudessem cursar o ensino superior sem precisar sair da região. Então, é uma história muito linda e temos o prazer de dizer que Presidente Getúlio e o Vale do Norte teve um progresso muito grande. Não é por nada que nós, hoje, fizemos a segunda arrecadação do Alto Vale de Itajaí. Estamos no meio de 28 municípios e Presidente Getúlio se destaca com a sua vez por ter, hoje, uma participação no segundo colocado na arrecadação do Alto Vale de Itajaí. E nós devemos isso à Unidave, onde aqui nós formamos e estudamos os nossos filhos, a nossa gente. E nós queremos propiciar isso aproximando ainda mais. Nesses 25 anos que passaram, já mostra a solidez que tem, já se consolidou a Unidave como campo de desenvolvimento daqui da região do Vale Norte. E nós queremos que as pessoas nos ajudem a nós completarmos os próximos 25, ou seja, 50 anos, evoluindo, oferecendo novos cursos e ampliando, aumentando os nossos espaços e qualificando ainda mais a mão de obra, que certamente muitas empresas aqui se estabeleceram, porque tinha o pessoal além de qualificado, o pessoal comprometido também e uma mão de obra diferente das demais. Aqui tem um povo ordeiro e um município pujante, uma qualidade de vida muito grande. Tem Getúlio, uma das melhores do país, não deixa de ser um lugar bom para viver. Então a universidade tem seu papel de suma importância nesse desenvolvimento, em parceria nesses 25 anos que passaram e queremos fortalecer ainda mais nos próximos 25 anos. Legenda Adriana Zanotto